Música Falando sobre o futuro, Jesus disse que a condição da humanidade que viveria na terra pouco antes da sua volta seria muito similar àquela humanidade pré-diluviana. Em Mateus capítulo 24, versos 38 e 39, ele diz que nos dias anteriores a Noé, as pessoas eram totalmente indiferentes aos sinais e à pregação daquele homem que construía uma arca. O texto diz que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Nós vivemos precisamente nesses dias. Falta muito pouco para Jesus voltar. É por isso que a história do dilúvio é tão importante para nós nesse contexto que estamos vivendo. Todas as vezes que nós vemos as nuvens se formando no céu, todas as vezes que nós olhamos para o arco-íris, nós podemos nos lembrar da promessa que Deus fez a Noé. Nós podemos nos lembrar da promessa que Deus fez em firmar uma aliança com Ele para preservar seu conhecimento sobre a terra, para salvar a família de Noé e para ter um relacionamento salvífico com essa pessoa. Todas as vezes que nós olhamos para o arco-íris, nós podemos ter certeza que essas promessas são tão verdadeiras para nós quanto eram para Noé. Eu gosto de uma frase que está no comentário bíblico Adventista, no Vodôme 1, na página 255, que diz assim, No arco-íris, a fé e a confiança humanas se encontram com a imutabilidade e a fidelidade de Deus. Todas as vezes que você ver as nuvens se formando no céu, todas as vezes que você olhar para o arco-íris, lembre-se dessas palavras, lembre-se da promessa de Deus, lembre-se da promessa de Cristo em voltar para buscar os seus fiéis, para viver num mundo melhor ao lado dEle. Que Deus abençoe você, espero que você tenha gostado dessa reflexão, que você firme a sua confiança na promessa que Deus fez para todas as gerações. Vamos orar? Pai querido, obrigado por Tua promessa e obrigado a Deus por estar tão perto da Tua volta. Tua graça seja sobre nós que a gente se prepare para esse evento. Todas as vezes, ó Pai, que a gente vê as nuvens se formando no céu ou o arco-íris, a gente se lembre da Tua promessa, que isso Ele já fez e não é. É a Tua promessa que o Senhor fez aos seus discípulos, que em breve voltará. Dá-nos a Tua paz e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Tua paz e a Tua paz e a Tua paz e a Tua paz.